5 de outubro de 2019, Índia. Naquela manhã, Jolie Joseph se preparava para mais um dia normal em sua vida, construída em cima de diversas mentiras e de diversas mortes. Jolie, uma mulher bem conceituada na região onde morava, recém-casada com seu segundo marido, seria finalmente presa pelas mortes de seis pessoas que cruzaram seu caminho de ganância, entre elas, seu primeiro marido. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial caso comentado e também dica de documentário. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se puder, está tudo certo desse evento comigo até o final desse caso comentado, que é um caso muito doido, um caso de uma mulher que, assim, a gente não pode cravar que a psicopata seria aquilo ou aquilo, porque ela não foi, de fato, analisada por quem deveria ter sido analisada. Mas vamos lá que carrega todos os elementos, aqueles que a gente já aprendeu lá com o Dr. Guido, com o Dr. Carlos, a Rosângela e tudo mais. Que são essas pessoas que querem porque querem alguma coisa, mas ao invés de trabalhar, estudar, fazer por merecer e tudo mais, elas vão pelos caminhos mais, digamos, fáceis aos olhos dessas pessoas. É impressionante, né? Como o querer, ele não te faz ser aquele verbo do fazer. Eu quero ter um carro, então eu vou trabalhar, eu vou estudar. Eu quero ter uma casa, então eu vou trabalhar, eu vou estudar. Não, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. Então por que não ter aquilo que é seu? Essa história que se tornou um documentário muito bem feito, faltei alguns pontos assim, mas muito bem feito na Netflix, que se chama Curry e Cianeto. Segundo eu pesquisei, Cianeto e Cianureto seriam as mesmas coisas, então se eu errar às vezes falar Cianureto ao invés de Cianeto, parece que é a mesma coisa, só que você fala de um jeito em algum lugar e outro jeito em outro. Mas o título se chama Curry e Cianeto, que eu já começo aqui contando que esse título está errado. A sensação que se tem é que essa mulher, essa indiana, ela matava na comida com curry e botava o cianeto, que óbvio, né? Com curry, qualquer coisa com gosto de curry. Então, mas não é bem isso não. A gente vai entender todas essas mortes e todas essas interligações. Mas começando pelo começo, essa história se passa na Índia e é uma mulher que matou durante 14 anos sem ser, não sem ser notada, mas sem ser presa. Pessoas próximas a ela, somente no ambiente familiar, já sacavam um demôniozinho que dormia por baixo daquele lindo tecido indiano que ela levava no seu cabelo, na sua cabeça. Essa mulher viveu como uma... Ela me lembra muito aquelas outras mulheres que a gente já tratou aqui, até no caso, no que eu faço, no caso, que eu faço é caso narrado. Eu preciso voltar a fazer, porque esse daí dá muito trabalho, mas eu vou voltar a fazer que tem a Mary Joseph, a Mary Beth, a Mary Ann, as Marys, né? Uma delas que matava maridos com cianeto, ou cianureto, por conta de conseguir assim os seguros de vida desses homens. Tá aqui no canal. Você tem a outra que matava os filhos para chamar a atenção. Então você tem essas mulheres que vão matando ao longo de muitos anos e chega num certo momento, inclusive, que essa arrogância, esse prazer da morte, acabam chamando cada vez mais atenção. Porque não foi uma, não foram duas, foram várias. Essa indiana, cujo nome é a nossa personagem principal, entendeu? Eu fico escrevendo, pois eu não acho. Aqui, a Jolie Joseph. A Jolie Joseph é uma mulher que nasceu em 1972. Ela é muito páreo comigo, ela tem um ano a mais do que eu. Hoje, então, em 2024, quando estou gravando agora, em 2024, ela deve ter, então, chegando lá nos seus 52 anos. E ela foi uma mulher que era uma mulher bonita, uma indiana bonita, mas que tinha lá já todos os seus traços e todos os seus desejos de chegar onde ela queria chegar a qualquer custo. E sem para isso ter que fazer a conjugação do verbo labutar, ou trabalhar. A Jolie, ela vem de uma região, essa história toda se passa no sul da Índia, uma chamada Querela. Parece que esse é o nome, ali, dessa região. Que é uma região, a Índia tem várias Índias, né? A gente tem aquele imaginário comum da Índia muito pobre, ou da Índia das castas, que existem. Tem tudo isso. Tem um livro fantástico chamado O Tigre Branco. Eu indico demais. Tem o filme também na Netflix, que é muito bem feito e é muito parecido com o livro, mas o livro, ele tem nuances que o filme nunca vai conseguir ter. E ele traz toda essa injustiça social dentro da Índia colocada como uma forma divina e de uma maneira que sempre me bate muito. Ué, mas um lugar que é tão místico, tão isso, tão aquilo, tão entregue na energia, você não permite que o menino que nasceu numa casta Y, ele vai ter que viver sempre limpando o esgoto do que nasceu na casta Z. São coisas que, para mim, não fazem sentido. Eu não consigo ser assim. Então, sempre eu fico num choque cultural muito grande com a Índia, porque é um lugar tão, né, que todo mundo vai para meditar, isso, aquilo, mas, ao mesmo tempo, você tem ali demônios humanos, porque você mantém, inclusive, toda uma sociedade dessa pirâmide terrível, sempre ali embaixo, nunca vai conseguir subir, porque você nasceu assim, então Deus quis. É uma forma muito cruel de você se subjugar ao outro e de você manter uma hierarquia social. Eu não consigo conceber uma sociedade onde você não possa crescer por estudar, por trabalhar, por ser você. Então, isso fica aqui, mas a Índia não é um todo dessa maneira, porque é um país muito grande com muitas pessoas e com muitas formas de ser. Nessa região que acontece toda essa história da Jolie, é uma região que é mais, digamos, uma região muito mais estudada, com muito mais faculdades, mas é uma região onde você tem uma qualidade de vida mais equilibrada. É interessante porque você vai vendo ao longo do documentário, entendendo a história da Jolie, depois das outras pesquisas que eu fiz, que é uma região também que tem um quê católico, cristão católico, mais que cristão católico, porque você vai ter, inclusive, as vítimas são enterradas em cemitérios, com igreja, onde você vê um padre chegando. Então, você tem ali uma outra forma de ser dentro de um país maior, porque todo mundo tem naquele imaginário. morreu, coloca o corpo e taca fogo, seria uma cremação, depois joga no Gandhi, não tem essas coisas todas que a gente fica na cabecinha? Não é assim nessa região. Essa região é uma região bastante desenvolvida, é uma região onde as mulheres têm poder para trabalhar, para crescerem. Ali é interessante porque você vai ver, inclusive, a Jolie, que é a nossa autora de tudo, querendo viver conforme as regras de uma sociedade maior. Mas dentro da família para a qual ela pertence e para a qual ela vai também, ela vai ser questionada e vai ser estimulada a trabalhar, a se desenvolver, a fazer faculdade, mas essa mulher não quer. Ela quer a vida mansa das pessoas que querem só o dinheiro, né? Porque o que ela queria mesmo era o dinheiro. Então, dentro desta região, nasce a Jolie. A Jolie, ela é de uma parte, de uma região que tem ali faculdade e tal, mas ela é de uma parte mais com agricultura. Ó, gente, eu vou pedir desculpa se vocês estiverem ouvindo. Tá tendo uma brita adaiada aqui, que eu não sei o que acontece. Eu tô esperando há duas horas parar. Então, eles param, voltam, param, voltam, param. Eu falei, agora eu vou. Achei que eles iam parar? Aí, tô ouvindo de novo. Então, se atrapalhar, peço perdão, tá? Mas a gente segue, que o barco segue, que a gente consegue ir. Então, a Jolie, ela era desta região, a parte da família dela, o pai e mãe e tal, ela era mais agrária, mais de agricultura. Não estou dizendo aqui, gente, que quem é da região que faz agricultura é menos desenvolvido intelectualmente. Não estou dizendo isso. Estou falando que lá dentro, daquela região, daquela sociedade, daquela maneira de ser, era assim. Pelo menos era assim até quando ela vai casar com o Roy, que a gente vai entender agora, e ela casa com o Roy em 1997, 96. Então, passamos muitos anos, né? 30 anos, eu acredito que, inclusive, dentro dessa mesma região, tudo possa ter melhorado, mudado e se desenvolvido mais. Mas, na época, naquele local, as pessoas que trabalhavam com agricultura, elas tinham menos acesso à educação, porque, óbvio, as faculdades estavam nos grandes centros, as escolas melhores estavam no grande centro. Então, era mais difícil. As pessoas precisariam sair daquela região agrícola, ir para a cidade para estudar. Coisa que acontece no Brasil, acontece no estado de São Paulo, acontece agora, é onde você estiver. Isso ainda existe. Mas lá era ainda mais forte. O que vai ficar ainda mais interessante? Porque dentro da realidade da Jolie, ela vai construir mentiras que nunca são questionadas. Então, a Jolie, a Jolie Joseph, o nome dela, quando ela, muito moça ainda, se ela, se nós temos paridade de idade, em 96, eu devia ter 23, 24 anos, ela devia ter 23, 24, 25 também. Então, ela, ali, já estavam naquelas coisas, principalmente na Índia, de buscar maridos e esposas para fazerem aqueles casais que eu sempre tenho medo, porque é difícil você... Já é difícil dar certo quando você escolhe. Imagina quando você escolhe por você. Mas, assim, a vida toca em alguns lugares. Só que, desse caso, não foi assim. Quem escolheu foi a Jolie. E também o Roy. Jolie e Roy são primos mais distantes, mas são primos da mesma família. Sendo que o Roy vem de uma família, já ali da região mais abastada intelectualmente, de uma família cujo pai trabalhava na área de educação ali daquela região onde eles moravam. A mãe era professora de escola. Ela sempre incentivou a filha desse casal. Tinha três filhos. O Roy, o mais velho, que vai casar com a Jolie. E mais dois. Um outro menino e uma outra menina. E ela sempre... Os filhos sempre foram incentivados, e bastante incentivados, a se desenvolverem, a serem independentes financeiramente, a trabalharem, a serem pessoas intelectualmente desenvolvidas. Dos três filhos desse casal, dois vão seguir esse bom ensinamento dos pais. O mais velho, o Roy, não vai curtir essa história. Não, ele vai gostar mais. É de ser o mais velho, eu tenho direitos, porque também tem essa coisa ali, né? Se é o filho mais velho, ele já nasce com mais direitos que os outros filhos. A Jolie e o Roy vão se conhecer numa festa de família. Num momento qualquer, eles já se conheciam ao longo da vida, óbvio. Porque eles, apesar de serem da família, mas de uma primariedade mais distante, sei lá, da prima de quarto grau dele, eles se encontravam naquelas festas que indianos sabem fazer, e sabem fazer muito bem. Aliás, tem um filme fantástico que chama Casamento Indiano, que é fantástico, é maravilhoso. Assista que é divertidíssimo. E o Roy e a Jolie vão se encontrar. E ali vai nascer, eu acho, que mais do que uma relação amorosa, uma relação de troca, que isso no documentário não deixa tão claro, mas que você vai pesquisando depois, a história dos dois, você saca que o Roy não era tão enganado pela Jolie. Eles pareciam mais um encaixe, eles pareciam mais tipo o Paraíso da Serpente, que tem aqui no canal, sobre a série de ficção fantástica, de um cara que nasceu ali naquela região, que é mais um encaixe do que uma surpresa. Mas quando esse encaixe for ruim para a Jolie, ela é a maior de todas. Porque o Roy, ele não tinha muito afago a trabalho. Ele não curtia muito a história não, nem muito estudar. E ele tinha, inclusive, um vício problemático, que era o álcool. Ele era meio alcoólatra. A Jolie, mesmo assim, resolve casar com o Joy, com o Roy, porque o Roy era dentro daquela família, a parte da família com mais condições financeiras boas. Eles tinham uma casa que chamava uma casa, é tipo quando você chama assim, Fazenda das Palmeiras. eles tinham uma casa chamada, claro, eu anoto o nome da casa, é Panamaham, o que significa que eu realmente não pesquisei. Chama Ponamaham. Era uma casa. Pelo que eu entendi, tinham dois mil metros quadrados de terreno, uma casa boa, bem construída, num terreno legal, numa região cara, numa região de fartura financeira. Aquilo atraía muito a Jolie. Por quê? Inclusive o Roy, por ser o filho mais velho, ele teria mais direitos à herança do que os outros dois irmãos dele. E fascinou bastante. O pai do Roy, o sogro dela, não vai curtir a ideia, porque ele não foi com a cara da Jolie. Ele sacou de longe que aquela mulher não era uma coisa, não era boabisca. Sabe? Ele olhou e falou, hum, tá esquisito essa história aí. Porque a Jolie chegou chegando, falando assim, ah, eu sou, eles chamam de mestre de comércio, devia falar assim, ah, eu sou formado dentro de administração de empresas. Eu fiz faculdade. Ela começou a inventar uma biografia que ela não conseguiria sustentar, porque era mentira. Essa menina não tinha feito nem colegial. Que agora é ensino médio, é isso que fala. Ela tinha parado, porque dentro daquela realidade, como eu falei, das pessoas que estudavam e trabalhavam na região agrícola, ela não conseguiria, ela teria que ter migrado, ela teria que ter saído de lá e migrado para outro lugar. Coisa que ela não fez. Mas ela chega com essa, com esse discurso de, inclusive com papéis, sabe? Com diplomas e históricos e tudo mais. Aquilo encanta a mãe do Roy, a sogra dela, porque ela vê na possível Nora, uma mulher que batalha para ser intelectual como ela, mulher indiana, de uma sociedade extremamente machista, conseguia fazer e conseguir atender. Então, ela vê um espelhamento na Nora de uma coisa bacana, legal, como ela, porque ela era mais velha e ela deve ter batalhado muito. E ela saca o seguinte, pô, essa garota morando nessa região que é difícil demais você chegar até o colegial ou até o ensino médio, o que será então que ela, quão especial ela é de ter conseguido até mesmo se formar? Só que o que a Jolie faz? Ela afasta a própria mãe e o próprio pai. Apesar de serem família, você não tinha aquele convívio cotidiano. Se encontram numa festa, a Jolie encontra com o Roy e eles começam uma relação, eles ficam entre os dois, a Jolie sai ali daquela região e vai até a casa do Roy, porque é a mulher que vai até a casa do marido, dentro dessas condições todas, e ela encanta a sogra contando todo esse histórico e essa história. Óbvio, e aqui eu já respondo uma coisa que sempre questionam depois, os dois irmãos do Roy, porque que eles nunca perceberam ou nunca foram atrás das mentiras, que não é só essa mentira, ela vai mentir muita coisa, das mentiras da Jolie, porque ela diz, ela fala o seguinte, gente, você algum dia virou para o seu amigo que disse que é, não sei o que lá, e pediu o diploma dele, ou pediu o currículo, ou ligou para a faculdade para questionar e confirmar a história dele, é óbvio, dentro de um emprego você chega e fala que você é formado em medicina, ou que você vai entregar o seu diploma, é óbvio que o hospital vai ligar para confirmar a sua residência, porque dentro do universo corporativo, do universo do trabalho, cabe ao RH checar se aquelas credenciais daquele currículo são verdadeiros ou não, mas isso é no mundo do trabalho, no mundo da vida real, do mundo aqui do dia a dia, do almoço e do jantar com as pessoas, a gente não faz isso, a não ser que você desconfie, o cara fala que é rico, rico nada, a calça que ele veste, então você tem, todo mundo já foi um pouco enganado por alguém que chegou com mentira, então a gente não pode também questionar e mal dizer que a atitude da família foi errada, uma vez que eles nunca questionaram aquilo que a Jolie chegou falando, até porque a Jolie era da família, então eles partiram no princípio que ela era igual a eles, que ela não ia mentir uma coisa dessas, e talvez se ela tivesse contado a verdade, ela teria sido até mais bem aceita, talvez essa sogra que viu nela uma felicidade de ver uma possível nora com um diploma, se ela tivesse contado a verdade dela, olha, eu não tive chance, porque lá onde eu moro eu não tenho condições, mas se eu vier pra cá eu quero fazer de tudo para dar certo, ela talvez, essa sogra, vicinela, ainda mais uma mulher, ainda mais ainda para ser ajudada, ter empatia por ela e tudo mais, mas a mentira era mais saborosa até porque ela gosta de mentir. Não adianta, quem gosta de mentir, mente, vai mentir porque é o prazer, eu já conversei sobre isso com a doutora Rosângela Monteiro e é o mitômano, ele, como ela me conta, o doutor Gui também me fala, o mitômano mente, ponto, ele não tem o discernimento mais porque é um prazer tão grande e são mentiras que vão se entrelaçando e quando você vê ele já se perdeu, por isso que pessoas muito mentirosas, inclusive, elas não têm grades de relacionamento muito duradouros, não tem um amigo de 20 anos atrás, de 15 anos, de 30, de 10, de 2, são amigos sempre muito recentes porque as mentiras elas são sempre novas e você não pode ter aquele passado e cada vez mais vai ficando problemático, né, porque hoje em dia com o Instagram da vida você consegue sacar o mentiroso muito rápido, aquele cara que só tira a foto dele, tem umas coisas muito doidas que a gente já conversou em outros programas e outros episódios, mas que isso caberia muito com a Jolie, ela cria uma falsidade de, de, pelo prazer, além de tudo pelo prazer e ela sacou inclusive que o Roy, esse cara que podia virar o marido dela era um homem muito fraco e que ia entrar na dela porque ele era igual a ela, ele não mentia a falta de diploma, mas ele mentiu, por exemplo, pra família da Jolie que ele trabalhava. Quando eles casam, a Jolie chega porque no fim ela consegue convencer a sogra dela, convence o sogro dela, o marido da sogra, ele não curte a ideia, ficava sempre mais distante da Jolie, mas beleza, é a escolha do filho mais velho. Fazem um casamento indiano como em toda pompa e circunstância necessária. A Jolie vai morar nessa casa que era o sonho dela ter. A Jolie, ela vai fazer tudo por tudo principalmente pra virar dona dessa Ponamaham. Ponamaham, Ponamaham, Ponamaham. Porque ela via ali algo que ela nunca teria. É um bem patrimonial que seria a consagração dela como uma mulher rica, uma mulher de sociedade, coisa que ela vai construir ainda mais com novas mentiras. No decorrer da vida, você não vai conseguir segurar algo falso durante muito tempo. Quando ela chega na casa da família lá do Roy, que o Roy não trabalhava e ficava bebericando o dia inteiro e queria mais era a vida mansa, era a vida que ela queria ter tido. Mas como uma esposa dentro da sociedade indiana, é até muito mais permitido e até esperado que a mulher não queira muita coisa além de cuidar da casa para o maridinho e para os seus filhinhos. Ela, a Jolie, ela queria essa vida, a vida de Dondoca ali dentro daquela casa. Sendo que ela, vamos lembrar, que ela se utiliza para o encantamento com a família do marido, o fato de ela ser formada, de ser uma mulher que quer trabalhar, ela inventou tudo aquilo que ela sabia que a sogra queria ouvir, como uma mulher ouvindo de outra mulher, ela faz o encantamento da sereia. Só que na hora H, ela não entrega nada. Por quê? Porque formada ela não é. É aquilo, ela podia estar mostrando falsa, e ela falsificava as coisas, ela sabia falsificar, principalmente com xerox. No documentário, você vê como que ela foi forjando todo, aquela documentação toda que ela mostrava era real, mas era de uma outra pessoa. E como que ela consegue essa documentação? Porque chega uma hora que a mulher, a sogra, fala, deixa eu ver as tuas coisas, para eu mandar para um lugar aqui para eu conseguir um emprego para você. o pai, o sogro dela, eu não falei que ele trabalhava no departamento de educação, ele recebia muito material dos alunos recém-formados ou de outras formações e tudo mais. Ela um dia vai visitar o sogro no escritório, consegue dar um xabu nele e pega uma documentação de uma mulher com toda a universidade que ela precisava, com a idade certa, tudo certinho. Então ela pega aquela documentação, pega, faz um xerox e devolve, claro, para o homem. E em cima do xerox ela começa a falsificar com o xerox. Olha como a danada, porque ela casa em 1996, 97. Essa primeira falsificação dela é lá no final do século XX, ou seja, 97, 98. Então ela tem o material, só que ela mostra para a sogra e fala, não, pode deixar que eu procure um emprego. Ela sabia que chegando com aquilo lá, qualquer empresa vai ligar para a faculdade, vai ligar para o mestrado e vai confirmar, porque não basta só ser formada, mas ela tinha que ser formada, ter mestrado, doutorado, PhD, porque a pessoa quer estar lá em cima. ela falou que estava em Harvard também, coitado de Harvard, o que tem de gente mentirosa que fala que estava em Harvard é uma coisa impressionante. Quer ter um diploma de Harvard? Vai estudar, vai fazer Harvard, entendeu? É simples, se você quer ter Harvard, tenha Harvard. Tem uma parada que estava tocando a campainha, mas parou, campainha não, o interfone, o Dami está sem atendido. É essa coisa, a gente faz em casa, a casa está com a gente, a casa está viva, você não para a casa, você não para o mundo. Mas, ela consegue essa falsificação e ela consegue ir enrolando a sogra que ela estava procurando emprego, estava procurando emprego, estava procurando emprego, porque o mentiroso é enrolador, ele está a três passos na tua frente. Não adianta, quando você chegar com a pergunta ele está em uma resposta, ele já te enrola, ele já te dá um doce de leite, ele te dá um bolo, um sorvete, um delícito, te amo, paixão da minha vida. Então assim, só que é mentira, não ama nada. Um dia, um belo dia, o pai da Jolie vai ter que visitar a família da filha, apesar de na cultura ali, pelo que eu entendi, a filha vai e daí fica com a família do marido, o pai e a mãe ali, principalmente naquela região, eu quero uma região um pouquinho diferente, quer visitar a filha, quer visitar, até porque eles são parentes, ele é primo da mãe, da sogra da Jolie. E aquilo ia ser um problema, porque a mãe, a sogra, a mãe do marido dela, a sogra dela, estava muito insistente em cima dessa história, ela já devia estar sacando que essa menina estava mentindo. Então, nada como ter o pai e a mãe para perguntar e como é que foi sua filha, quando foi para a faculdade, que loucura, onde ela morou? Porque ela devia estar trazendo mentiras que sustentassem que ela fez aquela universidade. Se aquela universidade é na cidade central, com onde ela morou, com quem ela esteve, como é que eu nunca te vi, a gente estava distante. Então, ela naturalmente estava com medo que a mãe dela, a mãe da Jolie, o pai, entregassem sua mentira. Ali, meu amor, tinha chegado a primeira decisão dela. a mentira vai ter que continuar existindo. Quem não pode existir é a minha sogra. Está na casa lá por 97. Tem 98, 99, 2000, 2000 e 2002. Cinco anos se passaram e a Jolie conseguiu manter essa mentira viva dentro de casa. Ela, inclusive, vai ter filho, vai ter dois filhos. Só que ela já devia ter tido o primeiro bebê e tal, porque o menino deve ter uns 25, 26 anos, então ela já devia ter tido o filho no meio. porque no meio tem o filho, fiquei grávida, não posso trabalhar. Então, fica com o filho, mas e aí? Acabou a maternidade, vamos embora, vamos trabalhar. A sogra estava insistente. Os pais iam chegar. Aí começa o caminho que a gente vai ter que entrar já, como que ela consegue esses venenos, como que ela consegue o cianeto. Não é uma coisa simples de você comprar. Apesar de eu ter, na minha pesquisa, encontrado pessoas que tiraram a própria vida nos últimos anos comprando cianeto, que era usado, inclusive, lá pelos nazistas para se tirar de matarem, se presos fossem pelos inimigos do nazismo, ela, em princípio, é um produto muito difícil de você conseguir, você tem que ter motivo, porque ele tem função, né? Ele tem, uma das coisas, o cianeto é usado para fazer joias, para usar com ouro. Então, você tem uma função, ele tem uma importância química, mas não é todo mundo que pode comprar. E eu, na minha pesquisa, achei pessoas que compraram ali 19, 20, 21, por sites normais. Eu fiquei bastante impressionado. Não foi pela Darkside, pelo Darkside, pela Darkweb, ou Deepweb, não foi. Foi pela vida normal, pelos aplicativinhos que a gente tem, mas tudo bem. A Jolie, segundo umas pesquisas que eu fiz, ela vai até um veterinário, onde ela tinha, devia ter bicho, óbvio, e ela deve ter, ela simplesmente essa história, que precisava dar o fim num cachorro. Eu não sei como, nem desse veterinário, ela consegue roubar um negócio que mata bicho, porque isso foi falado por alguém depois, que é assim que essa sogra vai morrer. Porque essa sogra não morre imediato como todas as outras, como o cianeto. Então, em princípio, ou tinha uma quantidade menor de cianeto, ou era outro veneno que matou a sogra. O que, para ela, deve ter dado um problema, porque a sogra não morre para comer morreu, como os outros vão morrer. Ela ainda fica um tempo, ela chama a família, ela fica gritando que vai morrer. Podia até ter sido salva. E ela dá para a sogra isso num copo d'água. Primeiro, não tem curry nenhum. Ela pega esse remédio, aí dissolve na água e dá esse copo d'água para a sogra dela. E a sogra dela é a primeira morta em 2002. Em 2002, com isso, ela se torna, inclusive, um ser que você percebe que ela tinha na sogra um desejo além de ter a casa dela, ser ela. Porque a sogra dela, o nome da sogra dela que é Ana Mara, Anana, 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 Anana Joseph, não é isso? Não, Anana Tomás, que é a família Tomás, que é do Roy. Anana Tomás, Anana Tomás, que é a sogra da Jolie, ela era uma mulher muito bem vista pela sociedade local. Ela era uma professora de escola, as pessoas gostavam muito dela, as pessoas viam nela uma mulher com realmente um poder de mudança social em volta dela, uma mulher na qual poderia todo mundo se espelhar, tanto homens e mulheres. E aquilo fascinava, Jolie. Ser nora da Anana era bom para ela, porque ela também carregava, de alguma maneira, esse olhar da sociedade sobre ela. Ela é a nora da Anana, só que a Anana morre. Quando a Anana morre, nada como se tornar ela também. Então ela tira a sogra de jogada e ela vira dona da casa, inclusive e principalmente contra a cunhada, a irmã do Roy, que continua lá bebendo como um tonto e tem pessoas que acham que o Roy sabia de tudo que ia acontecer. Porque o Roy, inclusive, seria um beneficiado com as mortes, principalmente do pai e da mãe. Só que ele não entendia que uma hora ele não poderia mais existir, porque quem ia se beneficiar de fato seria Jolie, que também não vai se beneficiar. a gente vai chegar. Com isso, ela começa a ficar até arrogantona, ela fica arrogante em casa, ela fala, essa casa é minha, ela começa a maltratar a cunhada, faz ela de empregadinha e fala, pega lá, você fica quieta, quem mais não sai casa sou eu, eu sou a dona da casa agora, agora a casa é minha. Por quê? O sogro não vai cuidar da casa, ela precisava da esposa. E ela loucamente vai construir uma nova mentira. Sim, o filho dela já estava vivo até por conta disso que eu vou contar. ela falsifica não só uma vida, mas um crachá, ela falsifica um crachá do lugar onde a sogra dava aula e ela diz que ela está dando aula nesse lugar que ela também virou professora. Então as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, a nora da Nanana é realmente aquela especial mulher que a Nanana queria tanto para seu filho primogênito. é uma mulher igual a ela e ela inclusive pegava o filho para ir para a escola para dizer que ela estava indo para a escola mentirosa, ela ia até a escola lá a qualquer lugar entrava, almoçava e voltava para dizer que tinha dado aula. Ela mente e só vão descobrir que ela é mentirosa, que ela nunca deu aula só em 2019 quando ela é presa. Isso é 2002. Só que ela já está enganando desde 97. Porque, imagina só essas pessoas, ela tem o prazer da mentira, ela tem o prazer de enganar, mas ela também não deve dormir, né? Uma pessoa que mente tanto, que tem tanta, tanto helado de vida, não deve dormir. Essa é uma pessoa que fica o dia inteiro ligada, ela não pode descansar um segundo. Porque é tanta mentira, essas são as mentiras que a gente conhece, fora as outras que a gente não faz ideia de quais sejam. Ela devia falar que o tataravô dela era, sei lá, um arajado de alguma coisa lá na Índia. Todo mentiroso tem sempre uma avô que é conde, duque, é uma coisa impressionante, né? Ai, ai, sabe que a minha avó era duquesa Vibararibe, lá na França. A gente veio pra... Não tem nada, a pessoa não tem nada aqui, mas ela... Mas cadê essa duquesa, cadê essa riqueza toda, assim, ó? É uma coisa impressionante. Todo mundo acaba tendo, mas eu não tenho, tá? Adianta que a minha família é normalzinha mesmo. É gente que batalhou a vida inteira pra conseguir chegar a algum lugar e poder dormir um pouco. Então, assim, ela devia ter outras que não cabem nesta história e que a gente não sabe, infelizmente, até porque ela não conta todas as mentiras. Muitas das coisas dela ela continua dizendo que mentira é dizer que ela matou. Então, com a sogra morta, ela vira, de alguma maneira, a sogra, porque além de dona da casa, ela vira a sogra socialmente, como a sogra era vista, ela se torna uma pessoa feliz. Até que... Ai, que saco, esse meu sogro não para. Vai tomando a vida. E também, ela deve ter ficado um pouco assim, deixa eu dar uma olhada se alguém vai sacar que essa mulher morreu, o que acontece. Porque a mulher morre e não fazem autópsia. Porque, pelo que eu entendi ali na Índia, se a pessoa morre em casa e aquilo, blá, 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 a pessoa tem que pedir a autópsia. A família tem que solicitar. Não pode ser feito diretamente pela polícia. No Brasil, se essa mulher tivesse morrido da maneira que morreu, ela jamais teria tido uma certidão de óbito tão simples. Se tivesse acontecido com ela isso no Brasil, ela morre dentro de casa, passando mal, vai chamar a polícia, as pessoas vão chamar o SAMU. O SAMU vai chegar e o SAMU vai constatar a morte. Ele vai falar, não posso fazer nada agora, porque morto, morto está. Tem que chamar a polícia. A polícia vai chegar e vai se fazer uma investigação para saber se é suicídio, se é morte natural ou se é assassinato. Com isso, eles vão levar esse corpo para o chamado SVO, Serviço de Verificação de Óbito. Órgãos é bonas, Serviço de Verificação de Óbito. Nesse SVO é constatado se isto é morte natural ou se isto não é morte natural. Constatado, isso por exemplo, tem um caso ótimo aqui que é da Mônica, é... Ai, eu ia falar Mônica Levinsky, gente, imagina. A Mônica Elcuri, a Mônica Elcuri tem aqui o caso fantástico dela, que é o SVO, inclusive, que consegue mostrar para a família que aquela mulher não tinha morrido em casa, que aquela mulher tinha morrido de morte natural, que aquela mulher tinha sido assassinada. Está aqui no canal, é excelente esse caso. quase um crime perfeito, não por conta do autor ter sido bom, mas por conta da péssima investigação que foi no começo e depois a ótima investigação final que a gente consegue saber quem matou e eu não vou contar, você que assista. Está aqui a Mônica Elcuri. E você vai... Ela teria, se fosse a Ananana lá, ela teria sido levada para esse Serviço de Verificação de Óbito. Ali seria constatado com certeza o seu veneno. Que é o que aconteceu com a Amanda Partata. Tá? Porque a polícia fala assim, ninguém morre de infecção bacteriana em dois segundos. Como morreram... Como morreu a Ananana. Então ela teria sido levada para esse Serviço de Verificação de Óbito. Nesse Serviço de Verificação de Óbito falaria isso na morte natural e mandou para o IML. No IML seria constatada a causa morte e teriam dado, ó, essa mulher morreu de veneno. E um veneno usado para matar cachorro, vamos dizer, ele poderia chegar nesse ponto de lucidez. E ali começaria uma investigação, descobririam quem pegou e já teriam pegado. Só que, pelo que eu entendi, na Índia, não é assim. Na Índia, a família teria que solicitar. Então ela ficou muito tranquila porque a família não solicitou, aceitou que a Ananana, uma mulher ainda jovem à época e com saúde, teria tido uma síncope qualquer e morrido. Ok. Passa o tempo. Em 2006, o sogro dela começa... Em 2008, em 2008, então passam seis anos, o marido dela, o sogro dela começa a ter um problema para ela, inclusive para ter aquela casa só para ela. O sogro dela, que já não gostava muito dela, ele dá umas questionadas até porque a filha dele, a irmã, a cunhada dela e o cunhado tinham desconfiança já da Jolie. Num dia específico, o sogro dela vai para a... vai para... vai para a filha que estava na faculdade e ele inclusive fala que ele estava fazendo um documento para deixar a casa, se algo acontecesse com ele, para deixar... porque a mulher já tinha morrido, ele viu que ele seria o próximo, que se ele tivesse morrido... tinha um documento antes que se os dois tivessem morrido era para ir tudo para os filhos e tal. Mas ele queria deixar um documento, o Roy... o Roy... o Tom... chama Tom. Tom Thomas, o sogro da Jolie, resolve deixar um documento falando que se ele acontecesse alguma coisa, a casa, aquela propriedade que era o bem maior dele, que todo mundo queria, ficaria para os dois filhos. Também para o Roy, mas mais para os dois filhos, a filha e o filho, o que não era muito comum na índia, mas seria. Ela não curte, óbvio, a Jolie, ela fala, peraí, eu estou fazendo tudo daqui, eu sou a dona da casa, por um dia você me tirar daqui, nem a pau de juvenal. Ela inventa para o Tom, inclusive, o Tom vai visitar a filha e ele ia viajar, acho que para os Estados Unidos, lá direto da cidade onde a filha estudava. Ela liga para o Tom e fala, sogro amado, nada querido, eu preciso da sua ajuda, do meu marido aqui, o seu filho, o Roy, continua bebendo e caindo pelas panacas todas e eu estou grávida. Era mentira, ela não estava grávida e realmente o marido dela caía, mas ela já conseguia, já sabia bem como viver com isso. O Tom volta para casa e lá ela resolve dar uns comprimidinhos, umas cápsulas de cogumelo para dar uma fortalecida. O homem morre, imediatamente, porque ali já era cianeto. Como que ela já consegue pegar o cianeto? Por quê? A danada não para, dentro da própria família, um outro primo deles, do marido e dela também, porque de alguma maneira tem que ter ligado, ele trabalhava numa joalheria ali naquela região. Ela já estava pegando ele, estava lá catando. Catando o amante, ela fala que ela precisa de cianeto para matar um cachorro da vizinha que estava importunando ela. E só essa argumentação eu já acho absurdo alguém dar o cianeto. Mas o abelê, o cara, em amor a amante, ele vai num ourives e consegue o cianeto. Porque se ele trabalhava na joalheria, eles compravam joias. Ele trabalhava, não era dono da joalheria, ele era balconista. Ele sabia de onde vinham as joias. Ele vai até um joalheiro que ele conhece e ele pega com o joalheiro o cianeto. Inclusive, esse amante e esse homem do ourives, eles foram, no final de tudo, no caso, quando vira crime mesmo, eles foram, inclusive, colocados o ourives. Que não pode sair vendendo, nada disso. Eles estão também ligados, só que o ourives ele está menos. Quem mais está forte é o amante. Porque ele continuou e ele sabia das mortes que vinham em seguida. Então, peraí, ele não sabe o que está acontecendo, ele é próprio da família. Mas ela tinha esse amante já, esse primo. E ela dá uma cápsula de cogumelos com esse cianeto e o sogro morre. Sogro morre, sogro morto. Ela pega um documento. Aquele documento que o sogro tinha dito para a filha dois dias que ele ia passar a casa para a filha e para o outro filho, ela apresenta o documento falando que ele deixaria a casa inteira para o Roy. A filha desconfia e fala, isso daí está errado. Não aceita esse negócio não. Está esquisito essa bodega aí, hein? Pega esse negócio. Deixa daqui. Cadê a confirmação de firma? Que eles também têm isso. Que no Brasil também tem. Aquele negócio lá que se é autenticação, que tem aquele monte de selos cartórios. Cadê essas bodegas? Não tem nada disso. E ela pega e guarda esse documento. Fala mentirosa. Não sou tonta, não. Ela fica chateadinha a Jolie, mas ela continua em cima do poder porque o Roy como o irmão mais velho. E também, ali eu desconfio de muita coisa. Se ele já não estava curtindo a ideia também de virar o dono do mundo e ele não sabia muito o que estava acontecendo porque muita gente desconfia que o Roy fazia parte desse conglomerado. Ele sabia que a mulher tinha um amante que era o primo dele e dava umas brigadas com ela, mas deixava. Ele sabia muita coisa. Então, não vai ficar esquisitinho se ele não era parte disso. Mas o homem vai morrer porque afinal de contas ela precisa de tudo só pra ela. E além de ela querer tudo só pra ela, ela quer ter o prazer da morte porque matar para quem gosta de matar é gostoso, principalmente se você não é pego. Então ela conseguiu matar a sogra dela lá em 2002. Em 2008 ela mata o sogro. Aí está ficando muito tempo esperar seis anos. o marido o que era alcoólatra, injetor de saco seria pra ela passar tudo de uma vez? Por que não então tirar o marido da jogada? Que é o que ela vai fazer. Ela vai dar para o marido aí sim o tal do curry num dia específico que o marido já está enchendo o saco dela com aquele amante ela vai fazer a comida que ele mais gosta vai pôr curry e vai colocar o cianeto. E ele vai morrer. Nessa morte é que vai que eu chamo da arrogância. Ela foi diminuindo o tempo entre as mortes e uma coisa é uma mulher um pouco mais velha outra coisa é um homem agora é um rapaz jovem mas deprimido bêbado alcoólatra e tal. Ela se utiliza disso tudo para dizer que ele se matou. Ali ela quer que entre como suicídio. Por quê? Um tio irmão do sogro dela irmão que já desconfiava da morte da cunhada e do irmão e daí perde o sobrinho de maneira também essa casa morre entrou e morreu e morre assim ele desconfia e ele fala eu quero que meu sobrinho tenha uma autópsia e ela fala não precisa de autópsia eu quero e quem manda principalmente na Índia é o homem mais velho da família quem era o homem mais velho da família naquele momento era o tio do Roy o tio dela também então ela tem que se calar se aquietar e deixar que o corpo vá para a autópsia na autópsia é colocado que ele morreu por cianeto e tem uma coisa interessante que é o que chama atenção depois os irmãos dos cunhados dela os irmãos do Roy na autópsia se esclarece muito bem de que ele tinha ainda alimentos não digeridos ou seja ele comeu e morreu ela dizia para a família que o Roy tinha almoçado às três e meia da tarde um negócio de abacaxi sabe aquelas coisas com o cara que faz indiano e que ele morre mais rápido só que o horário que ele teria que ter morrido seria entre oito e meia e onze horas da noite só que se ele tem alimento digerido ele tem que ter acabado de ter comido então não tinha lógica ela inventar que ele só almoçou aquela comida aquilo foi uma mentira idiota porque precisa mentir né a pessoa não lembra que horas ele comeu ele comeu estava com fome ele comeu não sei mas aquela mentira chamou a atenção dos dois irmãos do Roy dos cunhados dela sendo que o cianeto foi justificado porque como o Roy era deprimido alcoólatra e estava um homem muito chato muita gente achou que ele teria se matado então ele virou um suicida então você tinha a sogra que morreu sei lá do que teve um ataque qualquer o outro teve um ataque qualquer e o menino lá que morreu com o cianeto eu pesquisei bastante eu vi inclusive um pessoal da índia mesmo falando que o cianeto ele não ficaria tanto tempo no corpo então é um é um veneno muito fácil de ser usado eu já vi outros lugares que você fica no fio do cabelo no bubo do cabelo na unha e tudo mais mas não sabemos até porque a gente vai entender daqui a pouco vai acontecer o Roy então todos são enterrados vamos lembrar que todos são enterrados ninguém é jogado no fogo e depois no ganjo eles ficam todos eles são enterrados nesse cemitério que parece que é um cemitério católico mais do que cristão além de cristão católico porque tem uma igreja igreja católica tem um padre católico ali presente e ela vai seguindo quando ela segue ela vira e pega aquele documento que ela falou lá atrás para a cunhada e fala tá aqui ó lembra que teu irmão falou que ficou tudo tá tá aqui o documento só que ela mostra o documento inclusive autenticado e tudo mais e ela pega em 2012 e passa a casa para o nome dela ela leva a casa para o nome dela olha que danada e aquilo os irmãos do Roy ficam muito bravos porque é o grande patrimônio da família eles falam não essa cunhada dela que tinha ficado com uma cópia daquilo que foi apresentado por ela e pelo irmão como tendo sido o testamento do pai ela fala mas isso aqui é falso o que você mostrou ela vai no catório e fala isso é mentira era isso que é isso aqui é mentira pode devolver a casa para o nome do meu pai para virar depois herança aquelas coisas e tal e ela fica meio assim a Jolie ela fica meio assim mas só que os cunhados resolvem não colocar ela na cadeia como falsificadora por conta dos sobrinhos que elas gostavam muito gostam muito tanto que hoje os sobrinhos são cuidados pela irmã do Roy pela tia como filhos porque o próprio menino o filho da Jolie principalmente o mais velho que é o único que aparece no documentário fala que ele não tem mãe e ele nem se refere a Jolie ele não fala minha mãe ele fala essa mulher chamada Jolie ele não tem isso eu já vi também o Cadu o Magalhães que eu entrevistei aqui o Daniel o outro do caso não sei se já passou ou vai passar do caso lá de Pernambuco que ele também não se refere a mãe como mãe e fala o nome da pessoa isso é traumático lógico para um filho descobrir que uma mãe é uma assassina e matou seu pai e matou não dá né é muito pesado isso a Jolie então vai ficar na dela porque ela saca que ali não vai ter jogo e não mata ela não mata os cunhados até porque eu acho que os cunhados nem frequentaram a casa que frequentavam mais iam visitar os sobrinhos mas eu acho que eles já estavam ligados em muita coisa o tio aquele tio que obrigou a ter a autópsia tal ele continua enchendo o saco da Jolie e fala vou pegar essa menina ai 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 essa menina não me engana ela estava com chateadranha porque ela já tinha matado três que encheram o saco dela ela estava até ok ela matou o último em 2011 mas nossa senhora que saudade de matar alguém tem um homem chato aí por que não tirar ele da frente em 2014 a Jolie vai matar o tio aquele homem que estava importunando ela e para ele ele foi tomar um drink mas é isso que está esse homem desconfiava que essa mulher estava matando todo mundo ele vai lá na casa e come ou bebe alguma coisa essa mulher dá Jesus mas foi enganado tomou lá um drink qualquer que ela fez com cianeto e o homem patafúticas no meio disso tudo entre matar e o tio e você pega isso aquilo ela já tinha se encantado por um outro primo do Roy que também é primo dela estava tudo na mesma família mas não porque ele é bonitão não porque é porque ele tinha ele era um homem para os olhos da sociedade um homem legal ele era um professor ele tinha mais posse mas olha que esse homem era casado ela começa a ser óbvio amante dele começa a ser amante desse homem pega esse homem para si mas ela não quer só ser amante ela não quer a cama ela quer a casa ela quer o dinheiro ela quer a posição ela quer tudo então ela se aproxima da família porque afinal de contas ela era a família de alguma maneira e ela saca que esse homem tem um filho criança e uma bebê que tinha acabado de nascer de dois anos e a mulher de quem ela se torna amiga aí ela não mata o tio já que ela matou o tio porque já não matar um deles ela mata a bebê de dois anos também com o cianeto como ela deu a gente não sabe se foi água alguma chupeta alguma coisa assim essa menina morre todo mundo que morre morre junto com ela ela tem o prazer de ver a morte ela tem o prazer de ouvir a pessoa sofrendo isso com certeza essa bebê morre ela tem um advogado de defesa que vai aparecer ao longo de todo documentário e ele traz sempre perguntas pertinentes do tipo por que ela mataria o bebê se tendo o bebê ela poderia se utilizar disso até como uma forma tem uma das Mary aí que eu fiz que matava os homens tudo ali lá no século XIX na Inglaterra e matava tudo que o cianeto vai pegar o seguro de vida ela inclusive matava homens que eram viúvos e elas se utilizavam desses homens pra se atrair eles se atraírem por ela homens que tinham muitos filhos pra cuidar dos filhos então teria esse tipo de raciocínio segundo esse advogado ela seria muito mais fácil ela casar com aquele cara tendo um bebê pequeno do que matando o bebê eu desconfio e eu discordo eu acho que inclusive a morte do bebê faria com que a mãe a esposa do seu amante que também era uma prima praticamente se ficasse mais vulnerável para ser atraída pela Jolie porque apesar de eles estarem próximos eles não se conviviam ela não teria tido forma de chegar naquela mulher e matar aquela mulher numa festa ela mata o bebê então com o bebê morto essa mulher fica devastada uma mãe que tem uma menininha de dois anos ela se aproxima como uma amiguinha e é nessa aproximação que ela consegue ter então essa junção da proximidade com essa mulher para inclusive matar essa mulher só que ela vai matar essa mulher mas não vai ser tão já porque ela vai precisar desse tempo ela matou o tio em 2014 e também em 2014 ela matou a bebê de dois anos pô muita morte num ano só é melhor ela dar uma uma esperada continua sendo amante lá desse primo dela e junto cada vez mais junto ali da esposa desse primo para inclusive ter em 2016 ou seja dois anos depois ela pega e dá uma cápsula de cogumelo para essa mulher e fala toma essa cápsula de cogumelo que vai te dar uma animada quando ela toma a cápsula ela morre vai te dar uma animada para ir para o céu ela quis dizer ela não mentiu para essa mulher a mulher que não entendeu qual era a animação que ela ia dar para ela e a mulher vai morrer e isso consegue consagrar para ela em 2016 o casamento com esse primo a casa onde ela morava não estava no nome dela mas ninguém ia tirá-la de lá porque afinal de contas ela era a viúva do irmão mais velho da família do primogênito e tinha dois filhos que eram adorados pelos tios então os tios deixariam ela viver naquela casa até o momento que não precisassem mais conviver com aquela senhora e quando ela morresse a casa ficava para eles ou seja estava vivendo num mundo legal né só que o tempo vai passar e as coisas vão cada vez ficar mais óbvias de que alguma coisa tinha acontecido principalmente para os irmãos do Roy para essa irmã e para esse irmão eles perdem muito tempo lembra que eu falei da autópsia deles eles perdem durante muito tempo essa autópsia ele demora quando chega e eles analisam essa autópsia do Roy e veem que foi o seneto mesmo e que ele teria esses alimentos não digeridos essa história do tempo eles entram em contato então com a polícia em segredo para que a polícia começasse a investigar e levam todas essas outras mortes estranhas e suspeitas em 2019 a polícia que já estava em investigação chega e prende ela de repente foi tudo feito muito segredo só que antes do segredo deixa eu fazer uma coisa tomar uma aguinha e mostrar para vocês uma coisa que não é secreta a nossa lojinha ó é muito bonitinha Odete Odete está sempre aqui ó Odete aqui ela não me larga eu não largo ela mas nem a pau vou botar mais aqui para a gente ficar vendo Odete o tempo inteiro então está lá na loja tem um monte de coisa muito legal a loja vai ter mais coisa ainda cada vez mais estou muito feliz não posso falar nada até me emociona ficar falando essas coisas então vamos continuar aqui na história da Jolie então a Jolie ela vai ser presa em segredo ela não faz ideia de que as pessoas já estavam chegando perto dela ela é presa inclusive em 2019 dentro da casa dela com o filho com esse novo marido e ninguém entendendo nada de repente é colocado para todos que aquela mulher tinha matado possivelmente seis pessoas ao longo de vários anos há mais de uma década ao longo de 14 anos ela teria matado seis pessoas interligadas familiarmente dizendo para que ela tivesse como grande motivação o dinheiro a casa e também o prazer gente não dá para tirar o prazer da história né tudo criado por uma mentira que foi prazerosa para ela também ela disse que ela não deveria nunca ter criado aquela história de que ela era diplomada mas ela fez aquilo para que a sogra gostasse dela ai blá blá mentira porque quis mentir não adianta para o filho a sensação que se tem é que para o filho mais velho a sensação que se tem não é o que é dito o que o filho mais velho para ele ela confessa tudo por isso que a gente sabe os detalhes de que o primeiro teria sido só ela vai no veterinário e ela teria pegado remédio para matar cachorro e põe na sogra por isso que a sogra demora mais tempo que os outros são cianetos o cianeto eles conseguem comprovação inclusive eles fazem uma busca e apreensão dentro da casa e acham o cianeto e ai o advogado dela diz que foi plantado mas os próprios o próprio ex-amante ou ainda amante porque aquela mulher não deve ter largado nunca é meio que sei lá quem viu vale tudo é a Glória Pires com o Carlos Alberto Richelli Maria de Fátima com o César Ribeiro não se largam esses amantes que se juntaram inclusive pelo crime eles não se desgrudam e ele conta ele fala que ele conseguiu o cianeto para ela e o próprio Aurívis confessa que ele vendeu o cianeto para ela inclusive parece que ela convence esse cara que era joalheiro o vendedor de joia o balcão da loja ela teria convencido porque ela precisava matar um cachorro mas também ela teria dado um litro de pinga e mais alguma coisa como se fosse tipo 50 reais assim a morte das pessoas realmente não custa nada nem de bicho você quer matar um bicho não tem preço é um preço muito irrisório você não precisa nem fazer empréstimo para isso então os dois confessam a entrega então hoje ela continua não confessando nada ela fala que não fez nada agora para o filho ela confessa mas para o mundo real para o mundo jurídico ela não confessa o advogado dela questiona todas as mortes dizendo que por que o Ryan pode ter se matado se ele era deprimido alcoólatra e tudo mais como é que você comprava por que quando ela vai presa é feita a exumação de todos os seis corpos o único corpo que ainda manteve o cianeto sendo apresentado é o corpo do Roy o Roy ainda apresentou o cianeto os outros pelo menos quatro corpos ainda não sabemos quatro outros corpos não apresentaram nada e tem um quinto corpo que eu não achei o que aconteceu com ele ainda não devem ter entregado para vocês terem uma ideia o resultado dos últimos dos quatro corpos só apareceram em 2023 ela foi presa em 19 ela e o amante foram presos em 19 o Orives ele não foi preso ele deve estar respondendo a liberdade mas é uma coisa muito doida quer ver? eu vou ler aqui por que o Roy em 2020 já saiu a confirmação de que ele tinha cianeto no corpo então ele confirmava aquilo que foi encontrado em 2021 quatro dos corpos que tiveram seu resultado em 2023 e não apresentaram cianeto e nem nenhum outro veneno que eles conheçam ali no catálogo deles para identificar então fica o advogado tem uma boa você tem que ter a materialidade da morte o marido era realmente suicida ela pode até ter falado que ela comprou cianeto para matar cachorro ele viu e se matou aí ela pode aumentar o que ela quiser esses outros quatro corpos não tem veneno então você não pode garantir que eles tenham morrido envenenado como não foi feito autópsia à época você não tem a causa morte verdade causa natural e tem um quinto corpo porque são seis tem um quinto corpo que eu não sei se é o bebê ou não que não foi nem ainda saiu resultado nenhum sendo que eles mostram a exumação dos corpos é uma coisa estranha porque não é que tem um caixão e entrou um negócio aí entrou uma música no celular o aruista mexendo no celular entrou uma voz falando então você tem um sexto corpo que a gente não sabe e como você não tem a causar morte você entra e ele então e na exumação mostram as covas e quando se abre a cova você já tem os ossos não é dentro de um caixão como a gente não viu como é o enterro não foi dentro de um caixão então assim eu não sei se eles só enrolaram num pano então isso dá problema do cabelo das unhas que podem ter se perdido pela própria terra tecido jogado eu não sei se é um corpo em cima do outro como é que faz essas coisas ali então não é que talvez os corpos não tenham apresentado o cianeto o cianeto pelo que eu entendi ele aparece em bulbo de cabelo unha essas coisas assim se ele não está bem preservado ali nada nem dentro de um caixão você não vai achar onde você possa estar ela não vai estar no osso tinha dente não sei se no dente não aparece não sei pelo menos não aparecia o dente não estaria roxo já ouvi falar que o venenamento deixaria roxo mas não tem o que acontece não tem materialidade é capaz dessa mulher daqui a pouco ser solta por falta de provas porque o julgamento começou em março de 2023 ainda não foi não se terminou ainda esse júri então a gente não sabe o que vai acontecer com ela nas penalidades finais dessa história aguardem pelo menos tudo que eu pesquisei não tinha saído nada ainda pesquisei hoje hoje e dia dia hoje gente dia 4 de janeiro hoje é 4 de janeiro de 2024 até hoje tudo que eu pesquisei não saiu em lugar nenhum as penas delas então não encontramos ela não foi penal e ela pode ser solta porque a única materialidade seria a confissão que ela fez para o filho mas se ela disser que não confessou nada como é que a gente vai saber essa história da Jolie Jolie Joseph que tendo realmente matado seis pessoas ela foi bem danada e quantas mais ela continuaria matando porque o prazer da morte seria incrível o próximo com certeza seria esse primo esse marido dela porque aí ele ia deixar uma herança para ela alguma coisa assim ela já estava com o filho dele com ela daí pegava e matava o menino também o filho dela ela não encostaria eu tenho certeza porque ela tinha uma certa adoração aos filhos agora ali qualquer pessoa eu acho que os cunhados poderiam ser uma hora ela estava com o prazer da morte e nada acontecia mas agora aconteceu agora também tem uma coisa se ela solta for é melhor não matar mais ninguém qualquer pessoa perto dela que morrer vai fazer autópsia vai autopsia essa pessoa agora então é melhor ninguém morrer perto dela se ela solta for se ela for julgada inocente ela vai torcer para que ela não para que ninguém morra mas não é tão cedo porque qualquer um que morrer dentro daquela casa com ela não dá a casa está abandonada no seguinte sentido ninguém está morando lá os irmãos querem passando tudo isso reformar a casa está bem detonada mas eles vão esperar toda essa história terminar para que eles possam fazer da casa novamente um lugar feliz como eles cresceram até a chegada dessa pessoa ruim os sobrinhos os filhos da Jolie não reconhecem mais a Jolie como mãe eles dois são criados pela tia pela irmã do Roy e parecem estar vivendo muito bem muito feliz então isso é bom também o documentário da Netflix é bom é muito bom eu acho que tem umas coisas que me dão um pouco de que são aquelas dramatizações eu tenho um pouquinho de angústia com aquilo acho que nunca é bem feito aí não sei para que é que fazem esse tipo de coisa mas está lá tem umas dramatizações como não é em inglês e muitas vezes está na língua indiana às vezes a gente se perde um pouco ainda mais que a gente às vezes não está acostumado com essa sonoridade mas depois dois minutos você já você já você já entra na história vale a pena ver um documentário de uma hora e meia no máximo bem produzido como todos os documentários da Netflix que tem sido bem produzidos ultimamente e é rapidinho e é uma história mais envenenadora essas envenenadoras são cada vez mais danadas a gente já teve lá a Cíntia do Rio de Janeiro que matou os enteados tivemos agora no final de 2023 a Amanda Partata que matou o que ela chama de ex-sogro e chama de mãe não é nada ela matou uma mãe e um filho que eram pai e avó de um cara com quem ela ficou um mês e meio não tem ex eu fiz um primeiro especial vai vir um segundo especial daqui a pouquinho com finalização da investigação e é isso essa é a história vale a pena assista agora aproveita porque ele é rápido de ver e é uma história que vai deixar a gente com medo de comer curry por um tempo apesar de que só uma pessoa morreu comendo curry o título é ótimo mas não é verdadeiro ela não matava não é tipo sei lá o zodíaco não tem não tem assinatura quando eu vi nossa tudo com curry seria incrível são super personagens a mulher do curry mas ela não ela só o marido que ela matou com curry os outros já contei aqui foram seis a primeira pela água segundo por uma cápsula uma pílula de cogumelos para fazer a pessoa ficar com mais energia o terceiro que é o marido com curry o quarto que é o tio com um drink não sei que drink não sei se é um whisky alguma coisa o quinto é beber a gente não sabe se foi na chupeta como foi e o sexto que a mulher do seu amante que ela queria transformar em marido que foi de novo pela cápsula de cogumelos aquela que matou o sogro dela então tá um dois a um aí mas ela matou mais com cápsula e bebida do que com curry mas o título é muito bom curry e não é curry e cianeto é o nome do documentário as pessoas falam que às vezes eu demoro para falar o nome peço desculpas eu estou colocando possivelmente também no descritivo assista e é isso pessoal espero que vocês tenham se divertido e a gente não pode esquecer de pedir para se inscrever curtir compartilhar e deixar aqui para mim um comentário me conta qual a próxima série que você me indica assistir e a gente vai fazendo ou outras séries que não necessariamente só com crime mas que tenha esse mistério que tenha um comportamento humano forte junto por todos espero vocês me mandarem até já obrigado